Tá errado, não importa, erro, o pecado, o pecador, sempre está do mesmo lado Tá errado, sem lição nem professor, se o espírito derrubou, o amor é imaculado O jeitinho que pega nessas mãos é mais fácil do caminho Pra jogar no tabuleiro, na verdade no espelho Quando a razão nos ama, vai ser lindezalinho, desde o morso e não aprendendo Atire a primeira pedra, aquele que não erra, quem nunca se arrependeu do que fez Na vida todo mundo escorrega, melhor se machucar só uma vez Atire a primeira pedra, aquele que não erra, quem nunca se arrependeu do que fez Na vida todo mundo escorrega, melhor se machucar só uma vez Cartume de garrafas pelo mar, minha garrafa nem puxar, a mim é o pescador E as fismas já perderam o celular, pra curtir ou compartilhar Somado o perigo, ladraram o amigo, perderam o pudor, quem ainda podemos julgar Não consegue ouvir outra voz, cada um foi pensando em si Olha o que fizemos de nós, então pede seu filho nas mãos Quem nunca sorriu da desgraça alheia, quem nunca chorou de barriga cheia Eu sou Caxias de tantos carnavais, falam de mim, eu falo demais Quem nunca sorriu da desgraça alheia, quem nunca chorou de barriga cheia Eu sou Caxias de tantos carnavais, falam de mim, eu falo demais